E aí galera bacana, aqui é o Boni de Castro aqui do canal Sou da Roça, Sou Nativo. Olha aí que entardecer bacana aqui no cerrado aqui, isso é que é vida hein. Olha o cantar das cigarras, que maravilha, como é gostoso hein. Tô aqui nesse matinho aqui, só curtindo a natureza aqui, tranquilo, bacana. Olha só as cigarras cantando, olha, que maravilha. Quem gosta aí de coisa da natureza aí, já se inscreve no canal aí hein. Sou da Roça, Sou Nativo, já deixa seu like, já compartilha, beleza galera? Olha aí, vamos curtir aqui ó, só as cigarras cantando ó, que maravilha. Como eu gosto de ficar aqui viu, aqui é que você tem a paz no interior, aqui no seu coração. Olha aqui ó, muito bom viu. Olha, que legal. Com essa música da natureza aí, vamos despedindo aí, viu galera. Valeu, valeu, um abraço aí, fiquem todos com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí